O oi, tá um frio danado aqui em Campos do Jordão 1, 2, 3, plim, virou que bom 1, 2, 3, plim, virou e opa Oi, virou Nestlé 1, 2, 3, plim, virou e opa 1, 2, 3, plim, virou e opa 1, 2, 3, plim, virou e opa I can't see, as lonely as can be He needs you, I need you, I need you